A CIDADE NO BRASIL É, a gente está em junho, em junho tem a festa junina. Na festa junina tem muita música, tem muita diversão, tem a brincadeira, tem a fogueira, tem muita coisa, muita coisa. Tem comida, tem milho, tem cocada, tem canjica. Tem muita música, muita música. Cai, cai, balão, cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Que música legal Tem muitas, tem muitas Tem essa aqui também Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou Meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou Meu amor Tem essa, tem essa Tem muita música, muita música E eu quero falar pra vocês rapidinho De um grande personagem das músicas de festa junina Ele na verdade é considerado o pai do Baião Um dos principais nomes do forró Talvez o principal nome E ele morava aqui na ilha do governador É no Cocotá Não sei se vocês conhecem É no Cocotá O nome dele é Luiz Gonzaga O Luiz Gonzaga tinha uma música muito bonita É que falava de um bichinho De um passarinho chamado Asa Branca Vocês conhecem a Asa Branca? Não? Eu vou mostrar pra vocês a foto Olha a Asa Branca aí Olha a Asa Branca aí Vocês viram a Asa Branca? Agora vamos cantar a musiquinha da Asa Branca? Um pedacinho, um pedacinho assim Quando olhei a terra ardendo Igual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Parum, 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 pararará Parum, 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 pararará Que braseiro, que forralha Nenhum pé de plantação Por falta d'água Por falta d'água Perdi meu galo Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu galo Morreu de sede Meu alazão Parum, 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 pararará Parum, 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 pararará Você já deve ter ouvido essa música Ela é muito divertida Ai, hoje eu resolvi trazer pra vocês Um instrumento secreto Um instrumento É muito usado pelo Luizinho O Luizinho, Luiz Gonzaga É um instrumento muito usado no forró É um instrumento que eu acho que você nunca viu na sua vida É É um instrumento secreto Secreto Esse instrumento é É uma gaita Não, é uma gaita no forró É difícil É uma guitarra Guitarra no forró Hum, não sei Eu já vi coisa parecida Mas não sei Será que é É um acordeon É um acordeon tem Acordeon tem no forró Sanfona tem no forró É Será que é Um xilofone Hum, não sei Pode ser, talvez Mas o instrumento secreto de hoje é Uma queixada É Vocês já viram uma queixada? Não, não viram? Agora estão vendo É uma queixada Como é que deve ser o som da queixada? Será que a queixada é um instrumento de cordas? Plim, plim, plim Não, a queixada não tem cordas Hum Será que a queixada é um instrumento de sopro? Deixa eu ver Gente, não Gente, não Como que eu uso a queixada no forró? Como é que a gente vai fazer a nossa festa junina com a queixada Se a gente até agora não descobriu como que se usa a queixada? Ai, meu Deus do céu Como é que se usa isso? Eita Olha o som da queixada Ah, que legal É um instrumento percussivo Parece som de cobra cascavel Olha o som Ah, que legal Caramba, que som maneiro Cara Como é que seria então? Seria mais ou menos assim Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha É Eu uso ela nos tempos fortes Um, dois Um, dois Um, dois Um Eu posso ficar pulando também Deixar compassos vazios Deixar espaços para não ficar direto Senão vai ficar Vai ficar estranho Então eu posso fazer assim Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Aqui eu estou fazendo Eu bato no um Deixo dois no vazio Bato no um Deixo dois no vazio Então seria assim Um, dois Um, dois Um, dois Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Não cai não Cai na rua do sabão Como eu sei que nem todo mundo Tem uma queixada em casa E é bem difícil É bem difícil A gente pode fazer essa brincadeira Bater no palma Assim ó No um eu bato palma No dois eu faço assim Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Não cai não Cai na rua do sabão Você gostou? Vamos fazer mais rápido Um, dois Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Não cai não Cai na rua do sabão É, ficou legal, hein? Ficou legal Ficou bacana Essa foi a nossa aula especial Festa junina Falamos sobre o ritmo da festa junina Que é o forró Que é o baião Falamos sobre um grande nome Um grande nome Das festas juninas E do forró e do baião Que é o Luizinho O Luiz Gonzaga Mostramos a queixada Que é um instrumento É muito peculiar Muito peculiar E você também conheceu O passarinho Asa branca, né? Que deu origem A música do Luizinho Então por hoje A gente fica aqui Até semana que vem Até semana que vem Porque agora Eu vou comer canjica É, vou comer muita canjica O tio Hernani Vai voltar para essas aulas Um pouco gordinho Eu acho Uns 5 quilos Talvez 6, 7 a mais Não sei É, eu não sei Eu estou preocupado Em comer canjica É, tchau Eu vou lá Tchau Tchau